O Brasil tem tudo para ser uma grande nação, mas para chegarmos lá, precisamos de políticos de qualidade. No momento apresento dois senadores aos senhores, Flávio Bolsonaro, número 177 e Haroldo Oliveira, 555. Quem vai salvar esse Brasil? Não será um homem ou uma mulher, seremos todos nós. E o momento é esse, elegemos bons senadores e bons deputados federais para que o Brasil realmente atinja esse local de destaque no mundo.